Então tá, você vai falar de milho, então antes do Vlamir, as cotações do milho com o oferecimento da Tatu Marquesan, 75 anos a serviço da agricultura brasileira, aliás a Tatu Marquesan praticamente que abriu o Tocantins, no ar. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções, que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rentável. Isso é Tatu Marquesan. E o Marcelo Eduardo Líder, nosso amigo, né Vlamir, do feijão, está dizendo que o feijão mungo tem ido muito bem no Tocantins também, viu Vlamir? Feijão mungo, de exportação, vende que nem água. Muito que bem, vamos aos preços do milho, para você comentar o milho lá em Chicago. Olha o primeiro vencimento do milho, ô Vlamir, está subindo R$ 17,50, o julho nesse instante R$ 6,85. Olha a puxada, o primeiro vencimento do milho. Setembro R$ 7,75 de alta, R$ 5,99, o bucho. O dezembro R$ 5,82, R$ 9,00 de alta. Março R$ 5,89, R$ 9,00 de alta. Milho na B3, milho no Brasil, base Campinas, aí a porca torceu o rabo. O julho está igual, R$ 88,70, não sabe para que lado vai, mas o setembro foi para baixo. 0,68% nos últimos contratos, para setembro R$ 89,19, novembro R$ 90,20 e para janeiro R$ 91,20. Então, sobe Chicago, cai Brasil? Vlamir. Olha, João, exatamente isso, porque o Brasil está muito valorizado perto do mercado mundial. Então, o milho nosso ainda está caro para a gente exportar. Hoje, o porto mesmo, a alta de Chicago, forte, ele está pagando na faixa de R$ 80,00 o nível de exportação de agosto, setembro, outubro. E o mercado interno ainda é muito valorizado perto do mercado externo. Então, a cotação aqui, em função do dólar em baixa, ele provavelmente tem fôlego para cair mais. Ah, mas quebrou a safrinha. E quebrou, mas se a gente colher o menor número da safrinha que o mercado está projetando, perto de 60 milhões de toneladas, ele já é 20 milhões acima do que vai se consumir no segundo semestre. Nós vamos consumir 40, vai sobrar 20, tem que exportar. E a exportação paga 80. Então, o mercado ainda é pressionado aqui. E no mercado externo, ele está positivo, justamente porque está essa estabilidade climática, as lavouras perderam qualidade e agora voltou a olhar, porque nós estamos num ano que a demanda está maior que a oferta e voltou a se cutucar a questão do meio ambiente. Então, o Biden pode mudar de opinião rapidamente e voltar a estimular a indústria do etanol, da indústria do combustível, da mistura. Então, tudo isso é um fator. E nós temos que lembrar que a demanda projetada de milho para etanol nos Estados Unidos é mais que 140 milhões de toneladas. Ou seja, qualquer 5, 6, 10% de aumento, nós estamos falando em consumo de 5, 10, 15 milhões a mais de toneladas. Então, isso é importante. E o mercado internacional está vendo também que o Brasil tem pouco milho para vender nesse segundo semestre. Nós temos uma safra comprometida. O milho interno está muito mais caro que o externo. O mercado internacional está vendo que o produtor não quer vender na faixa de R$ 80,00 nos cortes. Então, ele acaba sendo um fator que ajuda a gente caga. Então, o pessoal tem, alguns ainda vendendo posições de soja aí, jogando ela um pouquinho mais para baixo, para ver o fundo dela. E já vendo que o milho, talvez, ele está numa hora de correção positiva. Ou seja, ele já apanhou muito essa semana e agora ele está batendo do lado de cima, leve pressão positiva. Também não é uma tendência de ele seguir em alta, não, porque o mercado está numa fase de acomodação. O Eudelfonso Alzeque, nosso amigo lá do doutor Camargo, volta a escrever que ele disse que ele fez as compras para fazer milho safra 22, já está nas mãos, e pagou bom preço. Ou seja, está ótimo para fazer as trocas, fazer compras com esse câmbio, não é, Vlamir? Sim, sim, oportunidades para o produtor já tem que se preparar, porque tem mais um fator, João. Nós vamos passar alguns momentos aí, talvez, com dificuldade com os insumos. Nós vamos plantar mais de 40 milhões de hectares de soja nessa safra que vem pela frente. O crescimento mínimo esperado é 1,5 milhão a mais de hectares na soja. O milho que plantou 15 milhões de hectares na safrinha provavelmente vai passar de 16, 17 milhões no próximo ano, talvez aumente 2 milhões. Nós vamos aumentar a área de verão de milho também, que o pessoal está otimista com o mercado de milho, mesmo com essas quedas nos últimos dias. Então, nós estamos falando de Brasil aumentando 4, 5 milhões de hectares de lavuras novas a mais em 2021, 2022. Isso é demanda de insumos. E aí, a questão que talvez não tenha todos esses insumos que o pessoal vai precisar. O Carlos Pasquini... Essa é uma questão muito boa. O Carlos Pasquini de Tangará, por exemplo, ele está dizendo ao contrário. Não é ao contrário. Ele está dizendo assim, João Batista, é inviável abrir novas áreas de plantio, pois os custos de NPK estão inviabilizando. O MAP está R$ 1.000 a tonelada, Flamengo. O Pasquini está certo com relação a novas áreas. Quando fala novas áreas, talvez seja até novas áreas de pastagem degradada, que você precisa de um investimento alto. Mas os estados, que nem aqui, eu estou vendo aqui em Tocantins, aqui está acelerado o pessoal no investimento em abrir, em transformar áreas de pastagem em áreas de agricultura, principalmente na soja e no milho. Estão também com milho, safrinha. Em outras culturas, como o Marcelo falou aí, o feijão, feijão, vários tipos de feijões. O pessoal está apostando em diversificação aqui no estado de Tocantins, tem uma excelente condição. Mas a questão principal, João, é que hoje nós temos que pensar, a maior parte de 5 milhões de hectares previstas não são áreas novas. São áreas, por exemplo, que tem na soja, nós plantamos 40 milhões de hectares de soja, mas nós plantamos só 15 milhões de hectares de milho nessas áreas. Então, nós vamos avançar em áreas que normalmente não tinha, não era usada da mesma soja que não era usada para plantio de milho. Então, vai ser área que vai tirar nova, e daí aquele ecologista extremo vai dizer assim, ah, o Brandalito está falando que vai derrubar a mata. Ninguém está falando isso. Nós vamos usar a área que já tem a lavoura de soja, e grande parte dela ficava em pousio, outra com a pastagem alternativa, uma palhada, outro deixava aí sem nada. E são áreas que vai ser reutilizada mesmo. Nessa parte de área nova, é alguns estados apenas, Pará, Tocantins, Maranhão, esse sim, ainda segue na linha de avanço em cima de área de pecuária degradada, mas Bato Grosso, Bato Grosso do Sul, Paraná, esses estados aí, eles vão aproveitar áreas que já são plantadas com uma soja. O Pasquim está corrigido, é mil dólares, mil dólares a tonelada do NPK. Não é mil reais, não. Aí já é vezes cinco. Mil dólares. É, vezes cinco. Exatamente. E o Tiago Santiago, ele pegou uma informação, certamente ele deve ter ouvido a informação do Maurício Bellinello ontem, o Maurício Bellinello tem um orientador de soja no grupo dele, que ele dá aula, que é o Alexandre, depois ele vai falar sobre isso, mas ele disse ontem que vai faltar ureia para o milho, porque a Ucrânia está segurando, e o Tiago Santiago está lembrando isso, já está faltando ureia no mundo, o preço do milho vai disparar. Seria um dos motivos. É isso, Vlamir, mais ou menos por aí? É, a questão do milho disparar já disparou, né? Nós estamos em cima da montanha do milho, né? As cotações são as melhores em dez anos, praticamente. Então, a questão de disparar, não. Já disparou, já chegou, já está alto. Precisa disparar mais do que isso aí. A questão principal aí que dá... O Crânia é um grande produtor de ureia, a Rússia é um grande produtor. A Rússia terminou o plantio agora, aumentou quase 500 mil hectares de milho. A Ucrânia também, 300 a 400 mil hectares de milho a mais. A China aumentou em um milhão de hectares de milho a mais. Os Estados Unidos estão aumentando em 2 milhões de hectares de milho a mais. Ou seja, são áreas a mais que precisam mais ureia. É essa a questão. E as indústrias do setor, em função da pandemia, elas diminuíram a produção. Houve uma redução da produção do petróleo, que faz a ureia, nesses últimos meses e anos. Então, a oferta do produto caiu no mundo. A área plantada aumentou. Essa é a situação que acaba pressionando aí, uma oferta menor que a demanda. Tem mais demanda do que oferta. Tá. Eu vou chamar o Maurício Bellinello na sequência. Já estou desligando você por enquanto. Mas, ao final do programa, eu vou trazer a sua entrevista com o secretário de Agricultura do Tocantins, contando o que está acontecendo nessa frente de progresso aí da agricultura brasileira. Vlamir, muito obrigado. Vamos em frente, de olho nos preços. Até amanhã, João Batista. Amanhã, diretamente, aqui da Agrotins, novamente. E aí 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 E aí